11 de setembro de 2001, eu tinha 39 anos e me sentia um jovem, no vigor da idade. Estava na faculdade, na faculdade de comunicação da PUC. Era uma manhã tranquila e, de repente, um burburinho. Algo havia acontecido e era preciso, urgentemente, ver televisão. Corremos até o bar da faculdade. Estava ligado, muito ligado. E vimos as imagens. O avião batendo na torre. Para muitos, era a primeira vez que se falava nas tais torres gêmeas. Parece incrível, mas é assim. De repente, elas existiam para todos. E, imediatamente, já não existiam. Como esquecer? E, de pronto, todos já diziam, o mundo nunca mais será o mesmo. Algo havia acontecido de uma dimensão inimaginável. Terrorismo. O coração da América atingido. Claro, nos primeiros momentos, tudo era especulação. Até mesmo a possibilidade de um acidente. O que acabou sendo descartado logo que surgiu o segundo avião. Então, agora, 20 anos depois, as imagens voltam. E cada um se pergunta, onde eu estava naquele dia? Porque, naquele momento, o mundo, ou grande parte do mundo, parou para ver a tragédia. E cada um disse alguma coisa. Uma exclamação. Uma surpresa. Uma perplexidade. E até mesmo, muitas certezas. A de que algo incontornável havia acontecido. E sobre o que passaríamos a vida comentando. Filmes seriam feitos. Livros seriam escritos. Artigos fundamentais seriam publicados. Todos com a mesma pergunta. Como foi possível? Conflito entre o ocidente e um certo oriente. Conflito entre dois mundos, entre duas civilizações e logo a contestação. Não. Não podia ser. Teria de ser mais do que isso. Conflito entre o obscurantismo e o iluminismo. Entre o capitalismo e seus inimigos. Entre visões de mundo inconciliáveis. Tudo foi dito, tudo especulado. E assim se passaram 20 anos. 20 anos de um choque. De uma ruptura. De uma precha. De uma ferida na alma ocidental. E por muitos dias e por muitos anos as medidas de segurança se intensificaram. E depois elas começaram também a ser afrouxadas. E os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão. E os Estados Unidos finalmente mataram Bin Laden. O líder da Al-Qaeda. O homem que havia planejado, comandado o atentado de Nova York. Mas, 20 anos passados, os Estados Unidos saem do Afeganistão. E o Talibã retomou o poder. De certa maneira, parece que se está dizendo que nada daquilo aconteceu. O grande filósofo francês Jean Baudrillard tinha essa teoria do não acontecimento. A guerra do Golfo não aconteceu. O bug do milênio não aconteceu. O ano 2000 não aconteceu. No sentido de que, quando se espera alguma coisa, e não há realmente uma ruptura, é como se se dissesse. Aquilo não aconteceu. A guerra do Golfo não aconteceu como guerra convencional. Em que dois adversários se enfrentam e correm perigo. Teses. Teorias. Hipóteses. Sacadas inteligentes. E por trás de tudo, a perplexidade que continua. 20 anos se passaram. E ainda nos perguntamos. Como foi possível. O 11 de setembro de 2001. Pode ser classificado para usar esse tipo de imagem. Como o dia que nunca vai terminar. e não se tornou. Fui possível. Tchau.